O que é isso, hein? Ju, foi muito fácil, a gente veio assim Na nave, todo mundo dentro dos carras assim, a gente faz isso Mais um Você tá bem preto, né? Você pegou só hoje o dia inteiro Que bom que você é? Ju! Olha lá, o Renault Que lindo! Que lindo! Que lindo! Oi, João! Ai, meu Deus! Pode filmar! Que bobo! Olha aqui, meu filho! Quanto tempo! Que lindo, mano! Tá bom? Tá bom? Então, queridão, tá jóia? Tá bem vindo! Então você tá deixando essa barbinha crescer? Isso! Tá bom? Fala, oi! Tudo bom? Tudo jóia! Tá bom? Tá bom, mano! É isso que eu tô aqui, hein? A Ju que pediu! Vamos pegar uma foto ali, ó! Já tem a foto ali na vaga! E aí, ó! 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 Glória! 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 Não, não, não! Não, mas, Carol! Faz foto ali na foto! Vai pra foto aqui, gente! O que você tá fazendo aí? Junta, junta! Tem uma! Ei, tá junto aqui! Que que é isso? Que aí, na hora que a gente troca... Glória! Não, vamos fazer panorama! Não mexe, galera! Demora! Não pode mexer, ok? Tá, tá bom! Mexe, mexe, mexe! Uh! Não, não! Não, não! Não pode mexer! Qual a parte que podia mexer que o senhor não ouviu? Não podia mexer! Não! Ô, Igor! Vem pra foto! Que o Igor estragou a foto! Noooi! Ê, Igor! Tira a outra! Vamo lá, hein! Não se mexa! A partir de agora! Um, dois, três... Português... Não, não pode mexer! Não, não pode mexer! Já comeu? Não! Não se mexa! Já tá dando cunho, eu não sou eu! Deixa aí! Ué! Eu sou aqui só dando cunho, eu não sou eu! Eu também... Uuu! Uuu! Aleluia! Aleluia! Irmão, só um minuto aqui, ó! Galerinha aqui acabou de chegar! Nós vamos descer todas as coisas... Ô, Berson! Chegou aqui a... A turma da missão! Abençoar a questão! A gente vai fazer uma lista de compra... É pra descer todas as coisas que estão no carro... Inclusive, fazer malas... E a gente vai sair pra fazer compras já! Nossa! Não tem copo, não! Ele... Ele morra! O que é isso? Isso? Isso é boy! É! Você quer fazer alguma coisa? É! Deixa eu te dar uma rustica! Dá um tchau aqui, parceiro! Nossa, que tchau seco